E aí, vamos pra mais um resumo semanal da nossa novela Renascer. E essa semana a novela promete esquentar aí com o João Pedro sendo acusado de roubar o próprio pai. Não é novidade pra ninguém, né? Só faltava essa, mas vai acontecer. José Inocêncio vai acusar o João Pedro de roubo. Pra completar, vai ter segredo sendo revelado, segredo do Guto, que tá prestes a perder o seu diploma. E o Zé Bento? O Zé Bento não aprende, vai trair o pai ao se associar com o principal rival do painho. Ué, Gigi, é isso mesmo, só podia ser coisa de quem? Só podia ser coisa do Bentinho. E de quebra a gente vai ver essa semana o José Inocêncio mostrando que ele não tá preocupado com a felicidade dos filhos. Ele tá preocupado é com ele mesmo. Mas bora falar então desse resumo da novela Renascer? Porque a novela já começa com o nosso querido Johnny Boy finalmente mostrando que tá bastante interessado aí na Sandra, hein? Já na cidade, o Neno vai cobrar a Teca pela aliança entre eles e o Pitoco. Já o Heriberto não vai contar pro Venâncio que está namorando com a Eliana. Até porque ele precisa contar? Quero saber de vocês, você acha que o Heriberto precisa pedir autorização pro Venâncio? Pô, se ele é ex, tá certo que não tá no papel ainda, mas o Venâncio tá vivendo a vida dele com a bumba. Então não tem necessidade de contar, né? Porque o Venâncio já é ex. Imagina se todo ex você tem que ligar pra avisar? Ó, tô namorando com a fulana. Não dá, né, Venâncio? Vida que segue. Já a dona patroa vai ficar horrorizada com a Sandra, que vai falar umas boas verdades pra sua mãe, que vem sofrendo, ó, há muito tempo nas mãos do seu pai e fica lá com aquele papinho que o pai dela vai melhorar, que é só uma aprovação e nada muda. E aí a dona patroa vai começar a ficar pensativa. Mas as coisas ainda vão piorar, porque o José Bento vai procurar o Egídio lá no armazém do Norbeto, querendo fazer uma parceria entre os dois. Imagina quando o paiinho descobrir sobre isso. E parece que o Guto não tem medo de nada, né? Já que ele vai continuar a se aproximar da Ritinha e quem não vai gostar nada disso é o Damião. Já no capítulo de terça-feira, o paiinho, se ficar sabendo das coisas que estão acontecendo por ali, vai ficar completamente decepcionado. Por quê? Porque o Bento vai mostrar um certo interesse em fechar um acordo com o Egídio e esse acordo vai se fechar com o Bento vendendo toda a sua produção para o Egídio. Imagina quando o paiinho souber disso, eu não quero nem imaginar. E o pior é que é capaz dele passar pano na cabeça do Bento e atacar o João Pedro, como vocês vão ver já já. Já o pastor Lívio vai começar a tecer algumas críticas ao Egídio, mas o Padre Santo não vai gostar muito e vai acabar repreendendo. Será que o Padre Santo está com medo de perder o almoço grátis que vem conseguindo aí todo dia lá na Fazenda do Egídio? E o José Bento não perde tempo já com o dinheirinho ali que ele levantou. O que ele faz? Investiu? Não, vai comprar um carro zero para Kika que fica perplexa com a situação. Já o José Inocêncio acaba descobrindo sobre o processo do José Augusto, aquele processo que pode fazer ele perder o diploma de médico. E o José Venâncio? Já que falamos do Bento, do Augusto e cadê o Venâncio? O Venâncio vai estar lá na cidade e vai dizer para a buba que vendeu suas partes na agência justamente para investir todo o dinheiro na Fazenda do Painho. Quer dizer, não é mais Fazenda do Painho, né? Agora as terras são dele. Enquanto isso, o Egídio vai forçar a Joaninha a ir trabalhar na sede, na sua casa da Fazenda e a novela termina com o Zé Augusto falando para o seu pai que vai doar as terras para o João Pedro. Aí eu fico perguntando, ele vai doar as terras e vai ficar sem dinheiro? Eu não posso trabalhar como médico? Agora vai ficar sem o cacau? E que é o que da vida? Já a quarta-feira vai ser tenso, hein? Vai ser tenso porque José Inocêncio não vai gostar nada de saber dessa decisão do José Augusto de doar as terras para o seu irmão. De quebra, a Inácia ainda vai ter uns sonhos que ela vai ter aí uns péssimos pressentimentos e vai acordar assim, ó, aflita com aquilo tudo. E o Zé Bento? Lembra que o Zé Bento deu um carro para a Kika? Dessa vez a Kika vai ficar bastante decepcionada aí com o seu namorado. De quebra, a gente vai ter o ápice desse capítulo e talvez a cena da semana com José Inocêncio acusando nosso Johnny Boy, o nosso JP de roubo. E é claro que o João Pedro vai ficar completamente revoltado com as acusações que o pai fez. Afinal de contas, o João Pedro sempre foi parceiro do pai, sempre esteve ali do lado. Imagina ser acusado de roubo. Então ele vai dizer para o Eucleciano, ó, se o painho não pedir desculpas, meu amigo, eu vou sair daqui. E aí ele vai lá chorar as pitangas para a Sandra, que também vai ficar completamente revoltada com aquela situação. Afinal de contas, é um pai chamando um filho que sempre esteve ao seu lado de ladrão. E o João Pedro, imagina, vai ficar revoltado, mas os dois acabam ficando juntos. Ou seja, de um lado foi ruim porque foi chamado de ladrão. Mas juntou ali João Pedro e Sandra, essa linda história de amor. Finalmente Johnny Boy vai estar aí livre das amarras de seu pai. Mas a Madrim, a Madrim Morena, vai ficar bastante preocupada com a situação. Porque lembra que eu falei que a Inácia tinha tido um sonho meio estranho? A Morena vai ficar sabendo que esse sonho que a Inácia teve era do João Pedro matando o seu pai, eliminando o seu pai. Então ela vai ficar bastante preocupada porque ela sabe que muitas das coisas que a Inácia já sonhou aconteceram. E a novela vai terminar com o João Pedro enfrentando o seu pai. E aí já vamos para quinta-feira, quando o José Inocêncio acaba ofendendo o João Pedro e manda ele simplesmente sair ali da casa. Já na fazenda do Egídio, a Joana já vai estar na sede da fazenda trabalhando. E a dona patroa vai tratar muito mal a Joana. Porém a Sandra vai ver aquela situação e vai comprar briga. De quebra, ela vai ver todos os direitos trabalhistas dos funcionários da fazenda do seu pai. Ou seja, o Egídio arrumou, foi uma dor de cabeça com essa volta. Lembra da visita lá do Neno e do Pitoco pra Teca? Eu avisei que uma hora a casa ia cair e dessa vez caiu porque o Venâncio vai acabar pegando os dois dentro de seu apartamento. Já a Kika parece se tornar uma pessoa mais sensata. Já que vai acabar aconselhando a Eliana a se separar com o Venâncio sem nenhum tipo de vingança. Voltando a fazenda, o Deucleciano, nessa treta entre José Inocêncio e João Pedro, vai ficar do lado do João Pedro. Vai pedir demissão da fazenda do José Inocêncio pra ir trabalhar com o João Pedro na sua fazenda. O José Inocêncio vai mandar o Damião ficar de olho no João Pedro. Vai falar ó, vai lá ver o que ele tá fazendo e traga aqui informações pra mim. Ou seja, agora ele vai virar uma espécie de X9. Bom, e a novela termina com o Venâncio pegando a Eliana com o Heriberto. E no capítulo de sexta, parece que esse fragra do Venâncio com a Eliana e com o Heriberto acabou mexendo com ele. Já que ele vai dizer pra Eliana que vai decidir o divórcio na justiça. Afinal de contas, nenhum nem outro vão acabar entrando em um acordo. A Buba vai chegar em casa e não vai encontrar a Teca por lá. Por quê? Porque a Teca foi encontrar o Pitoco, foi encontrar o Neno, foi levar comida para os dois amigos que ainda vivem ali em situação de rua. Os dois estavam desesperadamente com fome e a Teca foi ajudar os garotos. Já o Damião vai ficar surpreso quando ouve José Inocêncio que quer ver o João Pedro crescendo. O José Inocêncio vai reclamar mais uma vez dos filhos pra Mariana e vai jogar toda a responsabilidade para o seu neto, o filho da Buba, com o José Venâncio. A Morena vai ter uma cena bem triste, já que ela vai visitar pela primeira vez o túmulo do seu filho perdido lá na primeira fase. Quem se lembra aí? Parece ser uma cena bastante emocionante. A Sandra e o João Pedro vão acabar passando o dia juntos na cachoeira, ou seja, esse casal aí está se entendendo muito bem. Mas o João Pedro vai rebater a Sandra porque a Sandra vai falar mal do José Inocêncio. E apesar da briga entre João Pedro e José Inocêncio, o João Pedro ainda ama seu pai. E quando a Sandra falar mal dele, ele não vai curtir nada dessa situação. E o Augusto vai meter pressão pra cima do Venâncio, afinal vai dizer pro Venâncio que o filho que ele espera da Buba é a única esperança que o pai tem de alguém, de alguns dos seus herdeiros assumir verdadeiramente a fazenda. O mais impressionante é que o João Pedro faz tudo, faz tudo, e o José Inocêncio está pensando no neto. Sendo que o João Pedro está ali do lado, é impressionante. E já no capítulo de sábado, o último da semana, pra fechar, a gente vai ter a Sandra indo na casa do Tião perguntar pra Joana se ela está sendo ameaçada ou assediada pelo seu pai. E sabe quem aparece no capítulo de sábado? Ele, Rashid, o homem que está de volta, o homem que costurou o José Inocêncio, vai chegar lá no armazém do Norberto perguntando se ele sabe algum lugar onde ele possa ficar. E aí, quando o Norberto acaba descobrindo que ele é o famoso Rashid que salvou a vida do paiinho, ele vai ficar completamente animado e entusiasmado com essa situação. Mas, enquanto isso, lá na fazenda, o Augusto vai acabar revelando pro José Inocêncio que era estéreo. Se a esterilidade do Venâncio, nessa segunda versão, foi cortada, né? A esterilidade fake, aqui com o Guto não. Vai aparecer. Mas, logo depois dessa revelação do Guto com o paiinho, quem vai chegar na casa do paiinho? Justamente, Rashid. O Norberto vai acabar levando ele. Os dois vão se abraçar, vão se comemorar. E agora, o José Inocêncio pode provar que a sua história de ser costurado é real. Enquanto isso, João Pedro e Sandra vivem sua história de amor. Mas quem vai ficar bastante preocupada com tudo isso é a Morena, temendo que Egídio possa fazer algum mal ao João Pedro. Esse é o resumo da novela Renascer do dia 18 de março até o dia 23 de março. E aí, o que você achou dessa semana? Pra mim, eu acho que essa semana promete com muitas revelações. É personagem voltando, é segredo sendo descoberto. É o paiinho acusando o João Pedro de roubo. Ou seja, essa semana promete ser bastante movimentada. Então, comenta aí o que você achou. Então, ó, até a próxima noveleira dos Sedentes por Spoilers, ó. E tô deixando dois vídeos aqui sobre novelas, caso você tenha interesse de assistir. E aí, o que você achou?